Então agora vamos começar o trabalho aqui no motor, vamos estar removendo os cabos de vela, tampa de válvula, tirando as velas para ser substituída e já vamos aproveitar e regular válvula, limpar carburador, vocês vão estar acompanhando aí, beleza? Então agora o Eric já tirou o filtro de óleo, estou colocando o novo, a gente poder botar o óleo, então é muito difícil o acesso aqui para colocar ele, tem que soltar o sensor de óleo, então quase não tem espaço para trabalhar. Então pessoal, já removamos aí a linha de combustível, bomba, dosador, as mangueiras, porque o tanque vai ser novo, então a gente vai fazer todo um sistema novo de combustível e é isso aí. Música 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 Então tá aí pessoal, desmontei aqui as tampas de válvula do motor da picape, que é um Ford 302, esses motores aqui no Brasil saiam nos Landau, os Maverick, saiam em algumas picape também, dali a Ford tem o motor 292, 272 e 322, então a gente regula a válvula pela ordem de ignição, esse aqui ele tem uma ordem de cilindro que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então a gente regula pela ordem de ignição que é 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8, então cada montadora tem a sua posição de cilindro e a sua ordem de ignição, então vou começar regulando aqui pelo 1, para vocês verem como é que funciona, isso aqui é interessante por que a regulagem de válvula dos motores com comando e tucho mecânico, tem que ter o tempo exato de abertura de válvula e o tempo exato de fechamento de válvula, se tiver muito apertado ou muito solto, você vai mudar esse tempo de fechamento e abertura do comando, entendeu? Então assim, vai perder potência, para você deixar o motor com rendimento 100%, então é necessário que as regulagens de válvula estejam também certas, cada especificação de comando, existe uma regulagem de válvula, se é original é uma regulagem, se é um comando de alta performance aí é outra medida também, então cada um recebe a medida de acordo com o diagrama do comando. Para quem mexe com os motores, para quem é mecânico hoje, é mais tranquilo fazer as questões de regulagem de válvula, é bem sossegado, mas para quem não conhece sobre mecânica, então assim, é muito complexo, então entrar aqui em detalhes aqui e fazer ponto morto superior, ver, marcar, marcação de polia de vira-briquim, quantos graus adianta, quantos graus atrasa, até quando pode ir, questão de ponto, é mais ou menos por aí né, não dá para alongar muito. A gente usa essa lâmina aqui para passar para tirar a folga, então o amortecedor ele estava trabalhando aqui nesse suporte, para poder tirar essa folga aqui, o Joelson vai cortar aqui em cima e vou soldar ele na posição que dê alinhamento com a sapata de baixo, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui agora o escapamento que a gente vai desmontar, vai ser feito tudo em aço inox 304, olha aqui as curvas como que estão passadas, ela pega aqui na parte do eixo, então quando a suspensão está no chão ela bate aqui onde tem essa marca aqui e bate também em cima no nosso alho, o escapamento bate, deixa eu chacoalhar para vocês aí. Então a gente vai acabar mudando, puxar ele mais em linha aqui ó, mais reto aqui por cima, a gente vai eliminar essas duas válvulas daqui, vou tirar elas e vamos puxar os tubos mais retos e lá na frente vai ter um X, a gente vai ligar os dois tubos, tá? A gente vai fazer um X ali e vamos acabar fazendo a ligação lá na frente e essas duas válvulas vão mudar as posições delas e os tubos aqui vão passar reto. Então nessa parte do abafador aqui a gente vai baixar um pouco mais, tá? Os gases saem aqui, tá pegando tudo na saia traseira, tudo nessa parte traseira, então ele faz um pouco de ressonância. A gente vai baixar ele um pouquinho mais para que os gases saem para baixo do carro, por baixo da saia traseira do carro, não fica batendo aqui. Vai descer o abafador e vai fazer uma ponteira mais dimensionada assim ó, para passar nessa linha aqui ó, isso aí. Foi montada essa cunha aqui entre o diferencial e o fecho de mola. Jesus, deixa achar o negócio, aí. Essa peça tá vendo que ela tem um desnível para frente? É para a gente ter um pouco mais de ângulo de ataque do diferencial, que ele tava muito assim, muito positivo, então a gente com essa cunha a gente consegue levantar mais a traseira do diferencial e deixar a ponta mais para baixo. Para a gente ter um ângulo de ataque melhor e um pouco mais de tração no carro. E agora a gente vai pôr a cunha aqui em cima, soltar esse parafuso aqui ó, tirar toda essa proteção e pôr a cunha em cima dessa peça aqui. Na verdade a cunha vai no lugar dessa peça. Essa é a Amanda. Aqui então é a parte que vai assentada no fecho de mola. Pode ver que tem a marca das porcas aqui ó. A porca na verdade ela fica prensada aqui dentro e geralmente quando a gente lá de lá acontece a mesma coisa. A gente vai dar o aperto, ele calça na porca e você tem que puxar muito os parafusos. Então a gente vai fazer um detailer aqui, vai dar uma abridinha aqui para entrar justinho, não prensada né. Entrar a porca justa. Tá vendo ó, ele não sobe mais que isso. Ó, não dá um assento 100%. Então vai dar uma trabalhada aqui e é isso aí. Então foi feita aqui a caixa. Pra fixação da bateria. Esse aqui era o suporte anterior que tinha. Então foi desenvolvido esse suporte aqui agora. Onde vai ser feita a passagem dos cabos tanto positivo quanto negativo. E na bateria foi feito esse suportinho aqui. Onde vai dentro aqui ó. Parafusado por baixo. Na hora que estiver no lugar tudo pintadinho lá vocês vão entender melhor. A parte de válvula já está toda regulada. do motor. A gente vai estar montando agora velas. Vamos colocar as tampas. Montar os cabos. Acertar a posição do distribuidor. Botar o carburador. Vocês vão poder estar acompanhando aí. Beleza? Tchau. 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 Então tá isso. O borde de bateria então tá pintado. Ficou pronto. Agora eu vou colocar esses anéis de vedação aqui. como vai passar um cabo positivo muito importante colocar isso aqui como o cabo passa por aqui ele pode ficar esfregando pode cortar pintadinho já com os anéis de vedação de borracha passar os cabos então o suporte vai entrar aqui agora, vocês vão estar acompanhando então pessoal, é isso aí, a F1 está quase sinalizada as flanges já estão sendo feitas em inox para dar continuidade no escape para começar, o tanque também está sendo feita as dobras e também a linha de combustível o resto está tudo montado e certinho, os amortecedores, suporte de bateria aqui na lateral certinho, e é isso aí então quem não está acompanhando já tem o primeiro vídeo dessa caminhonete aí no YouTube e é isso aí, quem gostou deixa o like, compartilha e é isso aí, valeu